Eu queria falar só rapidamente desse grande empreendimento imobiliário, Zé Boni. Você viu isso aí que eu vi que você deu o seu like? Eu registrei o seu like e falei, se o Zé Boni curtiu, é uma coisa importante. Uma cobertura na zona sul do Rio de Janeiro, Zé Boni. Aqui, uma vista paradisíaca, o topo de um prédio, onde você vê venda por 59 milhões. Por quê? IPTU quase um milhão. Aqui, Zé Boni curtiu, então é bom, galera. Na praia do Flamengo, Zé, vai ser leiloado porque a família herdou o imóvel. Mano, tem dinheiro pra pagar IPTU. Zé Boni, 59 milhões. Zé Boni, 59 milhões de reais eu fiz as contas rápidas. Consultou no meu amigo Douglas Knup, que falou que você consegue renda fixa 1% ao mês. Eu tô falando aí, Zé, de 600 mil ao mês. E a 600 mil ao mês, eu fui consultar, dá pra tu morar em Dubai, de aluguel, claro. Então, assim, a galera... Dá pra tu morar nessa cobertura. Nessa cobertura alugando. Então, assim, é assustador o grau esquizofrênico que a nossa cidade alcançou um patamar de inabitável. Você tava falando aí de Bangu ser inabitável. Só que o Rio de Janeiro é uma cidade constante repulsão. É repulsão no centro, é repulsão na periferia, é repulsão na faixa classe média. Então, é um processo de constante incapacidade de habitação. Aquela ideia que o Lefebvre fala, né, do valor de uso e valor de troca, é uma cidade completamente pautada no valor de troca. Você não utiliza a cidade, você não vive em si, ao ponto do rico, Zé, não estar conseguindo morar no seu próprio ambiente natural, né, que é o bairro privilegiado, né. Isso é assustador. É que nenhum lugar do mundo vale 59 milhões de reais. Nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar. Você pode ter qualquer coisa dentro. Não vale. Não vale. E no Rio de Janeiro, você dá 59 milhões de reais pra tu morar num lugar, tu é, no mínimo, um imbecil. No mínimo, um imbecil. No mínimo, um imbecil. E olha só, assim, eu achei isso interessante, porque às vezes você dá aula, né, às vezes a gente dá aula, mas você dá aula não. Sempre a gente dá aula. E uma vez eu falei assim pro aluno, eu lembro disso, que isso me marcou, eu falei, cara, no Rio de Janeiro você tem casas avaliadas em 5, 6, 7 milhões. E o aluno riu da minha cara, ele falou, ah, professor, tu tá de sacanagem, gente. Isso você tem em Campo Grande. É, eu falei, cara, mas isso em Bangu, eu tava pra casar, você lembra disso, eu tava pra casar, e eu fui ver uma casa em Bangu à venda, não sei porquê, eu falei, cara, eu vou ver essa casa aqui. E liguei pro cara, o cara falou que tava sendo vendida por 1 milhão. Ah, pelo amor de Deus. Em Bangu. E eu falei assim, caralho, uma casa em Bangu vendida por 1 milhão de reais. Há muito tempo atrás, tá? Pô, eu tô casado há muito tempo. Sim. O cara dá 59 milhões de reais numa cobertura, é uma parada assustadora, irmão. É o que você falou. Não existe nenhum lugar que te convença a pagar tal valor e te ofereça algum serviço básico pra isso. E esse pedigree de, ah, que tá perto do mar, pô, meu irmão, nem em Nova York você vai pagar um valor como ele. Que é uma praia que você não pode usar. Não pode usar. A Praia do Flamengo, ela é inóspita, ela é coliforme fecal o tempo todo. Você precisou de uma pandemia pra voltar a ter peixe na Praia do Flamengo. Então, um lance que me deixa estarecido, Zé, o grau de esquizofrenia urbana mesmo. Eu usava esse termo, o nosso mestre de Bora, ele ria muito que eu falava de esquizofrenia urbana. E é uma parada que é verdade, porque não faz sentido, não tem correlação com a realidade. É um descolamento completo do que é plausível dentro da humanidade. Então, quando você fala em revolução social na França, realmente, o francês é o cara que se ele vê isso daqui, ele vai invadir essa cobertura e vai tomar e transformar num coletivo... Do jeito que ele invadiu a Disney. Exatamente. Aquele símbolo ali, cara, do sindicato invadindo a Disney. Isso é fantástico. Aquilo é fantástico. Isso é fantástico. Aquilo é fantástico. E, cara, pra você ver, eu tava vendo uma matéria, a Mattel, ela lucrou em 2019 o equivalente a um bilhão de dólares. Isso é assustador. E nós apresentamos esses números como se fossem dignos de orgulho, né, Zé? Isso é incrível. É isso aqui que você tá vendo. O cara que mora na França, ele entende o seguinte, cara, eu faço uso do mesmo espaço que você, eu trabalho igual ou mais do que você, então é inaceitável que você concentre uma renda milhões de vezes maior do que a minha. Tem como. É inaceitável. Isso é realmente algo que está reto de qualquer um, cara. É inaceitável. É uma coisa que passou do que é razoável. É inaceitável.